Gente, o Luiz faz aniversário mês que vem, sobe aqui, filho Sobe Sobe aqui, amor Mas ele já tá ganhando presente, olha, ele ganhou, gente Esse tapetezinho aqui de EVA do Mickey, não foi, filho? E por coincidência, Mickey É o tema do aniversário dele, gente, desse ano Vou mostrar tudo pra vocês que eu já comprei Do aniversário de 3 anos do neném Luiz Otávio Sobe aqui, filho, sobe Ele tá só rodando, ele pensa que é sachê, gente Mas não é não, é isso aqui, ó Olha seu presente, olha o presente do neném Olha que presente lindo Gente, eu vou montar ali, ó Onde tá a comidinha dele, a água E vou mostrar pra vocês, né, neném? Ei, príncipe Isso é tão charmoso, maravilhoso Tu pode deixar eu terminar de montar Ele já tá ganhando, gente Mal coloquei, nem coloquei ainda Todas as peças, não foi, rapaz? Deixa a mamãe botar, deixa Ô, Luiz, sai, filho Pra eu montar o restante, filho Ô, licença Sai do meio Isso, filho Como vocês viram aí, né, o Luiz ganhou um tapetinho Do Mickey, gente E é o tema do aniversário dele desse ano O Luiz vai fazer 3 anos, pra quem não sabe E eu comprei, gente, tudo lá na Americanos, ó Estava na promoção Porque, gente, o meu nome é Gil O meu sobrenome é o quê? Promoção Gente, foi super barato Tudo que eu comprei pro aniversário do Luiz Tá aqui a notinha Gente, teve coisa que eu comprei de R$4,99 R$2,49 Super em conta Tudo, gente, deu R$39,90 Vou mostrar cada item pra vocês Da decoração, né, do aniversário do Luiz Veio até, gente, também O convite, né Porque eu vou ver se eu convido umas pessoazinhas pra vir, né Os amiguinhos deles, os amiguxos E vamos lá Olha, gente, o primeiro Copinho do Mickey E dá até pena, gente, de tirar essa aqui Mas vou tirar pra mostrar pra vocês Ó Vem quantos, meu Deus Vem oito copinhos do Mickey Peraí É assim, ó Tem o papelzinho, né, do Mickey, ó Muito lindo, gente Aí o copinho fica aqui, ó Dá muita pena de usar isso daqui, viu Dá muita pena mesmo Eu achei a coisa mais linda desse mundo A decoração do neném do Mickey Tá aqui no saquinho de novo, né Porque tem que deixar tudo organizado Gente, já faz zero tempo que era pra eu postar esse vídeo É por falta de tempo mesmo Por conta do carnaval, gente Que foi bem cansativo, viu O carnaval, mas valeu a pena Aí agora a segunda coisinha Daqui, gente, quem vai usar sou eu, né Plaquinhas e acessórios Gente, tudo isso, né Cada item foi de 5 a 2,49 Gente, tava com 50% de desconto Tô abrindo aqui a primeira vez com vocês aqui Porque eu nem abri ainda pra ver Ai, gente É muito lindo, né Olha Tirar muitas fotos do Luiz E tô vendo já também o look dele, né, gente Do Mickey Acho que aqui Ah, gente Peraí Ah, é assim, olha Que bonitinha Aí tem mais coisinhas aqui Óculos Deixa eu pegar esses aqui da cabeça do Mickey Ó Cabecinha do Mickey Tem todas as pecinhas, gente A mãozinha do Mickey Tem tudo Mas pro vídeo não ficar muito longo, né Eu vou mostrar um por um Porque tem várias coisinhas aqui Pra eu mostrar pra vocês ainda Ah, gente Ainda vou comprar também os bombons Pra colocar nos saquinhos Vou fazer um vídeo, gente Preenchendo as lembrancinhas do aniversário do Luiz Vou ver ainda o bolo Ainda tem muita coisinha pra ver ainda do aniversário dele, né, gente Das gatas Tem também aí no canal Eu não sei se eu gravei do aniversário dele ano passado Mas das gatas eu gravei que foi de princesa Aí eu mostrei várias coisas fazendo o bolinho delas Mostrando nenhuma coisa Aí, gente A segunda coisa é o mini Cachepote Gente, não sei falar o nome, não Mini cachepote É um... Menino É umas caixinhas, gente Pra botar batata frita Mas eu não vou botar batata frita não Porque ele não come, né Eu vou botar petiscos de gato Ele até ganhou uns petiscos Olha, dá certinho, rapaz Olha que bonitinho, gente Tem a luvinha Tem a carinha do Mickey O pezinho dele, olha Tudo já bem direitinho A gente vai ter trabalho de nada pra fazer Todos vêm oito, ó E o preço, gente Eu não poderia deixar de comprar, né Eu pensei em vários outros temas Mas o Mickey, gente Eu amo demais o Mickey E ele também ama o Mickey Ele sabe nem o que é o Mickey Esse aqui também veio hoje, gente É caixa de pipoca Como é gato, né, gente Algumas coisinhas Eu vou colocar de gato, né Pra ele mesmo comer E tem umas que vai ser de um ano, né Pra... Pros convidados comerem, né, gente Ainda vou ver onde é que eu vou fazer Esse aniversário É muita coisa, né, gente Porque aniversário de criança É, tem que ter organização Ó, olha que bonitinho Pipoquinha E eu tenho até uma pipoqueirazinha, gente Que dá certinho pra fazer Porque aquele outro lá Que é batata frita Eu vou colocar petisco de gato, né Pra ele, pras gatas Mas ele não gosta muito De petisco Eles são acostumados só com ração E psachê Eles não gostam Aí aqui o próximo Avelinha, ó Olha que coisa linda Eu ia comprar uma velinha, gente De três anos, né Mas eu achei ela tão linda E está no tema, né, gente Olha aqui Atrás é o Mickey E a frentezinha aqui É a cabecinha do Mickey Próximo, pratinhos Olha que fofo Vem oito Tudo vem oito, gente Tudo vem oito Olha Eu super amei, né Eu gosto dessas coisas temáticas E esse daqui é uma cortina Gente, eu não vou abrir Porque pode ser que eu não saiba Mais fechar Mas ela é assim, ó Cortininha Aqui Aí bota lá na parede, né Pra ficar tudo decoradinho Tudo bem bonitinho Eu vou ver se eu consigo também Uma decoração Com a minha amiga Carol Da Doce Bumbum Que ela fez a decoração Da High Expiração Pet Ela sempre faz Quando eu vou fazer Assim alguma coisa E, gente A High Expiração Pet Vai completar sete anos Eu ainda não fiz nada Mas eu vou comprar Nem que seja um bolinho, né Pra poder comemorar Os sete anos, né Do ateliê Enfim Voltando aqui pro vídeo As bolsinhas, gente Que eu vou comprar Os bombons As coisinhas Pra colocar dentro Vem esse bichinho aqui Pra fechar as bolsinhas Todo no tema Do Mickey Eu amo E por último, gente O convite do Luiz Esse eu vou abrir Pra mostrar pra vocês Porque é lindo demais Dá pena Eu acho que eu vou guardar Um convitezinho Desse aqui de lembrança Do aniversário dele De três anos Né, gente Porque três anos É tão lindo, mãe Ó Aqui abre Aqui é como se fosse A bermudinha Eu acho que é a bermudazinha Do Mickey, ó Aí tem aqui Venha comemorar comigo Tem o dia A hora e o local Ah, se meus inscritos Se fossem de Fortaleza, né Alguns Porque a maioria, gente É de outros estados Aí eu ia convidar Mas eu tô pensando Em fazer uma live Aqui no YouTube Ou no Instagram dele Pra quem não segue O Luiz, gente O Instagram dele É Tavinho Gato Oficial Tá certo? Sigam lá, gente Ele já tá com 23 mil seguidores Todo dia eu tô postando Conteúdo dele Da Bibi E na comunidade Também nos acompanha E aqui, né, gente Olha Meu Deus Muito fofo O convite, gente E eu vou ver Se eu convido Algumas pessoas Se tiver inscrito, né De Fortaleza Era bom Convidar também Mas vai ser uma festozinha Bem simples, gente Só mesmo pra comemorar O aniversáriozinho dele Porque eu não posso Deixar, gente De comemorar O aniversário do Luiz Todo ano Nem que seja um bolinho Eu faço o aniversário dele Mas esse ano Eu quero fazer Todo domingo E o aniversário dele, gente É dia 16 de março Mas pode ser Que eu faça antes Ou um pouco depois Não sei Ainda eu vou ver a data Eu tô meio assim Sem saber, né Direito as coisas Porque eu ainda vou Organizar mais coisas Mas o principal Eu já comprei, né, gente Que são a decoração Que é a decoração E também vou ver Questão de outras coisas Também que faltam O bolo também, gente Eu não sei Quem é que faz bolo pagado Se eu não encontrar Eu mesmo vou fazer O bolo dele Como eu sempre faço, né Das meninas Eu vou fazer o dele também Gente E esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Deixa o seu like, tá? Deixa o seu comentário Deixa a sua sugestão de vídeo Compartilha esse vídeo Com mais pessoas Deixa a sua curtida Que é muito importante Aqui pro canal Pra gente poder monetizar Pra poder alcançar Mais pessoas Estamos rumo aos 5 mil inscritos Vai lá, gente Se inscreve E até o próximo vídeo Tchau